Você nasceu De presente para mim Veio assim De repente apaixonei Deus mandou você aqui pra me guiar Sofrimento Foi embora estou feliz Só você que foi capaz de me fazer mudar Seu carinho, seu olhar me fazem acalmar Sua presença no meu peito hoje eu sei O que é amar Você é a minha vida É como a flor pro beija-flor É o ar que eu preciso É amor que cheira amor Sem você tudo é saudade É como a noite fria no verão Você traz felicidade Somos dois em um Só coração Somos dois em um Só coração Só você que foi capaz de me fazer mudar Seu carinho, seu olhar me fazem acalmar Sua presença no meu peito hoje eu sei O que é amar Você é a minha vida Você é a minha vida É como a flor pro beija-flor É o ar que eu preciso É amor que cheira amor Sem você tudo é saudade É como a noite fria no verão Você traz felicidade Somos dois em um Só coração 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 Somos dois em um Oi gente, tudo bem? Essa canção dois em um tem um significado muito importante para mim. Basicamente, ela fala sobre o amor que eu tenho pela minha filha e ela por mim. Dois corações em uma única história. Baseado nisso, resolvemos gravar um vídeo documentário e abordamos um tema muito importante e crítico para o nosso país. O abandono de crianças. Longe de grandes cenários e de superproduções, gravamos as cenas mais reais por uma causa nobre. Vem comigo, vocês vão se emocionar. Eu visitei o orfanato Santa Rita de Cássia, onde vivem cerca de 80 crianças abandonadas. Crianças que sonham com um lar. Crianças que sonham com uma família. Crianças que só querem sonhar. Irmãs e voluntários doam amor e carinho para essas crianças e devolvem a elas a vida, o sonho, uma esperança. Lá pude ver que doações recebidas são muito bem direcionadas na criação e no futuro dessas crianças. Crianças que sonham com uma família, o sonho, uma família, uma família. Gente, essa aqui é a sala de informática do orfanato Santa Rita de Cássia. Visitem um orfanato ou um abrigo de crianças. O Brasil hoje tem cerca de 8 milhões de crianças abandonadas. E dessas, 2 milhões vivem permanentemente nas ruas, envolvidas com drogas, prostituição e pequenos furtos. Se você acredita que 8 milhões de crianças têm o direito a um futuro melhor, talvez uma família, uma futura profissão ou simplesmente a sonhar. Compartilhe.